Pirates of the Caribbean at World's End ou Piratas do Caribe no fim do mundo é o próximo filme que eu trago pra você amante do cinema, número 127, filme número 127 que eu conto aqui pra vocês que é o terceiro filme da saga, saga que fez muito sucesso no cinema, daqui a pouco eu falo sobre a bilheteria deste filme lá de 2007, né? Começando com o nosso enredo pra controlar os mares, o Lorde Cutler Beckett executa qualquer homem associado a pirataria e usa David Jones para destruir navios piratas, é a tolerância zero, hein? Prisioneiros condenados cantam a música dos piratas para obrigar os nove lordes piratas a convocar a corte da Irmandade na Bahia Naufrágio, daqui a pouco eu falo sobre essa música, essa cantoria que é muito legal. No entanto, o capitão Jack Sparrow, um dos nove lordes, não nomeou um sucessor. O capitão Barbossa, o Will Turner e a Elizabeth Swan, ainda a tia Dalma e a tripulação do Pérola Negra, planejam resgatar Jack do baú de David Jones. Eles viajam para Singapura a fim de obter os mapas de navegação para o baú do pirata Saul Feng. Os soldados de Beckett invadem Singapura, mas a tripulação consegue escapar. O Will faz um acordo com Fang para lhe entregar o Pérola, o único navio que ele pode usar para resgatar seu pai, o Bootstrap Bill, do holandês voador. A tripulação resgata Jack com sucesso, afinal o filme não teria graça sem ele, né? Já vou falar sobre isso também. Mas ficam presos no baú, encontrando almas mortas, incluindo o pai de Elizabeth, o governador Swan. Eles descobrem que o holandês precisa ter um capitão, e que o coração precisa ser furado para isso, e quem o fizer será então o capitão do holandês. Este é o comecinho do filme, não vou contar muito para não estragar a sua surpresa. Pirataus do Caribe no fim do mundo, o terceiro filme da saga, este foi feito em 2007. Os outros, né, 2006 e 2003, já contamos aqui em divulgação barial, dá uma pesquisada que você vai encontrar. A direção é do Gore Verbinski, o filme tem 168 minutos de duração, língua inglesa, né, feito lá nos Estados Unidos. Elenco, Super John Deep, nosso personagem principal. Quer destacar também a Keira, né, Keira, é, Cristina Knightley, é isso? Também com uma atuação espetacular, é, nos apresentando a Elizabeth. O gênero do filme é Aventura, foi lançado nos Estados Unidos de 25 de maio de 2007, e no Brasil chegou no mesmo dia, 25 de maio de 2007. Eu acho que é o primeiro filme que eu vi no lançamento simultâneo, tanto lá como aqui. O idioma, como eu já disse em inglês, custou 300 milhões de dólares, arrecadou 963, quase um bilhão, né, chegou pertinho da receita de um bilhão de dólares. Bom, pra fechar por aqui, hora dos pontos positivos, negativos, meus comentários e também a minha nota. Vamos lá, cenas positivas ou pontos positivos. A cena inicial, gostei muito da cena inicial, misturando forca e cantoria. Realmente começa muito bem esse filme com essa cena. Segundo ponto positivo, a aparição dele, Jack Sparrow, não poderia ficar sem, né, Este filme não poderia deixar de ter nosso sempre capitão Jack Sparrow. O Johnny Depp consegue algo que talvez nenhum outro ator conseguiria neste personagem. Ele deu vida, com certeza, ao personagem. Terceiro ponto positivo, cena dos caranguejos levando o barco. Que bacana essa cena, muito bem bolada. Quarto item positivo, questão da cena deles virando o navio de ponta cabeça, com um objetivo também muito bem pensado, uma ideia bem legal. Quinto ponto positivo, a cena do casamento. Não vou citar mais detalhes pra não estragar a surpresa, mas gostei muito dessa cena. Também seguindo, próximo ponto positivo, as miniaturas do Jack Sparrow aparecendo do lado da sua cabeça também, do seu cabelo. Muito bacana a conversa dele com suas versões em miniatura. Mais um ponto positivo, até me perdi aqui na conta, mas não importa, é a questão de que o filme consegue fazer com que a gente dê algumas poucas risadas. Isso é positivo, claro, mas nada comparado aos dos outros, ou às risadas dos outros filmes. E o último ponto positivo que eu trago, a questão de que é um outro filme, outro exemplo de filme que capricha muito nos efeitos visuais e também na maquiagem. Essa parte é realmente um espetáculo à parte. Porém, por outro lado, vem meu único ponto negativo que eu trago aqui neste filme, que é justamente o filme ser um pouco confuso. Essa mesma impressão eu tive no filme anterior, no 2, que é um filme comprido e confuso ao mesmo tempo. Os diretores parecem não dar tanta atenção ao roteiro. Tempos atrás eu assisti um desses filmes, Pirado do Caribe, na minha adolescência, eu não me recordo qual deles que foi. E eu tive essa mesma impressão, não entendi muito bem o filme, me pareceu confuso, mas na época eu assisti, caí de paraquedas em um deles, aí alguém me disse na época, ah, você precisa ver todos eles para entender, por isso você ficou confuso. Mas agora assistindo este filme, é o mesmo comentário que eu lembro que eu fiz no filme 2. ou a questão de que talvez o filme mereça que eu assista novamente. Não sei se vou fazer, provavelmente não, assim como não fiz também com o segundo filme. Vai ficar aqui então essa impressão minha, assistindo apenas uma vez, Piratas do Caribe, no fim do mundo. Com certeza é um filme que vale a pena você assistir, até para fechar a saga, fechar a trilogia, mas eu vou dar aqui a mesma nota que eu dei no filme anterior, 4 estrelas por essa questão, por esse detalhe de ser longo e um pouco confuso, pelo menos na minha opinião. Mas como você viu, tem muitos pontos positivos, então claro, vale a pena você assistir. Este foi mais um filme por aqui, é, nossa paixão por cinema, fazendo vivo, ou trazendo a vida a esta parte aqui do meu site, também do YouTube, que conta para você a minha impressão, tá bom? Um abraço e até mais.